A Secretaria de Segurança divulgou nesta terça um vídeo que mostra como foi a fuga dos oito presos da cadeia pública. Nas imagens registradas pelas câmeras do CIOPES é possível ver o momento em que os oito detentos fugiram da cadeia pública. O vídeo mostra que os presos usaram uma tereza, um tipo de corda feita com pedaços de tecido para escalar o muro do presídio. Alguns presos ainda são flagrados correndo em ruas próximas à cadeia. Cinco já foram recapturados. A Sejuiz abriu uma sindicância para apurar o caso. E a polícia intensifica as buscas para capturar os outros três detentos. E saem sempre pelo mesmo lugar, da mesma forma. E mais um julgamento contra a Prefeitura de Quari foi suspenso hoje. Dessa vez o que tratava do pedido de intervenção federal no município. O pedido foi feito pelo Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça alegou que mesmo preso, Adail Pinheiro intervém nas decisões administrativas da Prefeitura de Quari. E que por isso cabia uma intervenção federal no município. O relator do processo foi o desembargador João Simões, que votou contra a intervenção por falta de provas, segundo ele. Mas o julgamento acabou suspenso. O desembargador Rafael Romano pediu vistas. A suspensão deu fôlego à defesa da Prefeitura de Quari. Não existe prova do que o Ministério Público alegou. E ainda que houvesse, não seria o caso de se decretar a intervenção. A intervenção é um processo excepcional. Não é a regra. Uma nova data para julgamento deve ser marcada. Adail Pinheiro continua preso. E foi afastado do cargo de prefeito depois de ser denunciado por participar de esquema de exploração sexual. Foi lançado hoje um projeto para reduzir os casos de violência contra a mulher em Manaus. É o Ronda Maria da Penha. A situação é preocupante. Mais de 5.300 casos foram registrados este ano. A ideia é prevenir e proteger ainda mais as mulheres aqui na capital. O Ronda Maria da Penha é uma evolução, né? Porque nós sentíamos dificuldade em fiscalizar as medidas protetivas de urgência. Porque as mulheres requeriam, as vítimas de violência requeriam as medidas. A juíza deferia. Mas nós tínhamos muitos casos de descumprimento dessas medidas. Uma novidade é a implantação das tornozeleiras eletrônicas, que serão colocadas no agressor. Quando a mulher se sentir ameaçada, aciona o botão do pânico, que é como se fosse um controle remoto. Assim, vai ajudar a polícia a chegar mais rápido ao local da denúncia. Esta já é a parte da repressão. Onde aqueles que estão sentenciados por reincidência de agressões, eles vão passar a usar então essa tornozeleira e a mulher com o botão do pânico. Nos modos que já acontecem hoje no Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul. Outro diferencial é ampliar o atendimento à mulher vítima de agressão. O projeto Ronda Maria da Penha vai contar com uma sala exclusiva no IML. Conhecida como Sala Rosa. Nesta sala toda equipada, vai contar também com instalações e benefícios da mulher que sofreu agressão física. Mais ainda, a polícia vai contar com um carro exclusivo, que é o Ronda Maria da Penha, além de nove policiais que vão fazer a fiscalização do devido cumprimento do próprio Ronda. A base do programa Ronda Maria da Penha vai ser no 27º Distrito Policial, na Zona Norte. Na prática, nós vamos ocupar um espaço que estava faltando, né? Faltava aquela mulher se sentir segura com aquela medida. E aí a gente vai atuar justamente nisso, naquele patrulhamento, naquelas visitas com as mulheres vítimas, para fazer orientações, encaminhamento e inibir a ação do agressor também. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 27, máxima de 36 graus. Em Carauari, Uarini e Manicoré, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Doze milhões de brasileiros sofrem com o reumatismo. A doença tem tratamento, mas aqui na capital, os pacientes dispõem de poucos médicos especialistas. A fisioterapia é uma das formas mais comuns de tratar as dores causadas pelo reumatismo. Recuperar a função dos pacientes com problema reumatológico, visto que os pacientes com problema reumatológico, eles têm uma dificuldade de movimentar. Então, o movimento, dada a articulação, ele fica preservado. Exercícios específicos, massagens, correntes elétricas e até técnicas de relaxamento prometem diminuir os sintomas. Comecei essa semana e já estou praticando todo dia e já fiquei quase bom, já fiquei melhorzinho já. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças reumáticas já afetam 12 milhões de brasileiros. Na região norte, 36,9% são idosos e a maioria mulheres com faixa etária entre 51 e 60 anos. Dona Helena faz parte desse grupo e sofre com as dores e rigidez nas articulações há dois anos. Era frio, febre, dor de cabeça, dor no corpo, não queria me levantar da rede. Aí comecei a ficar doente. O reumatismo traz tantas limitações que até tarefas simples causam desconforto. Minha perna é dura, filha. Ai! Mas a médica alerta, o reumatismo pode afetar pessoas de todas as idades. As doenças reumáticas são mais de 200, mas o tratamento correto pode diminuir os sintomas e proporcionar qualidade de vida aos pacientes. De uma forma geral, a gente usa muito a questão de melhorar a dor, né? A dor é uma queixa comum, mas não é a única e não é sempre que vai ser através de dor que a doença vai se manifestar. Mas nós utilizamos analgésicos, anti-inflamatórios. Usa-se muito medicamentos imunossupressores porque muitas doenças reumáticas, elas são de origem autoimune. Então você tem que usar drogas mais pesadas, drogas imunossupressoras e aí vai depender do tipo da doença. O reumatismo tem várias causas e até a genética pode influenciar no desenvolvimento. Na capital, o número de profissionais especialistas no tratamento de reumatismo é pequeno. São apenas 15 médicos e não há estimativa de quantas pessoas sofrem com a doença. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri